Olhando para o poço onde os angolanos estão a entrar, o que é que se pode fazer para então... Essa é a engenharia, doutor Fé, que é um milagre, acredito eu. A pergunta é para os três, a questão é para os três, como é que podemos sair dessa situação? Os governantes são surdos, fingem isso, é complicado e é difícil. Dos anos de governação de João Lourenço, dos anos tantos que ele já está a governar, pronto, já teria resolvido o mesmo problema das populações. Uma coisa, colega, calma-me-se, eu vou falar, uma coisa, é a agricultura familiar que ele tanto fala, desde o princípio da governação, a diversificação da economia, Essa agricultura familiar não é estrada, não é estrada para transportar os produtos do campo, isto é grave. O colega falou sobre o supermercado sul-africano, o Shop Pride. A Shop Pride, eu até acho que tem a razão, vale a pena mandar produtos de fora, a Verdevó, do que estragar o teu carro para ir para a Benguela. Ou para o Ijo, o Ijo tem produtos incríveis, banana, bengu, a estrada, a via de acesso, as vias de acesso, o presidente fala sobre isso todos os dias, o povo reclama, todo mundo chora, ele olha, mas finge que não sabe. É complicado. Sair dessa não vai ser.